Fala galera, Vic na área, beleza? Nesse vídeo estou trazendo alguns testes que eu fiz no Flight Simulator 2020 comparativo do DirectX 11 e 12 com o SIM Update 10 e depois também eu trago mais testes com o novo drive da NVIDIA a versão 517.48 que trouxe principalmente melhorias no DLSS como vocês sabem, minha placa de vídeo é uma GTX 1080Ti que não tem suporte ao DLSS então eu não consegui trazer esse teste para o canal antes de começar os testes e mostrar as minhas configurações gráficas eu estou com um novo canal no YouTube chamado Cortes do Vic onde eu trago os principais momentos da live o link está na descrição então não esquece também de se inscrever nesse canal beleza? Bora lá então para os testes Essas são as minhas configurações gráficas do Flight Simulator 2020 resolução Full HD, escala de renderização 100% meu preset é o Ultra aqui está personalizado porque o nível detalhe de terreno e objetos eu deixo de 150 que são os dois itens que mais pesa no Flight Simulator aqui o resto tudo no Ultra e aqui embaixo em desfoque de movimento eu desligo o que eu não gosto correção de lente também E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 Música